Ontem eu estava verificando os comentários no canal no YouTube e um inscrito meu me perguntou Olá, você trabalha com blog hoje, amigo? E eu tive que ser bem sincero com ele e nesse vídeo eu vou falar também pra você essa sinceridade minha do que eu acho sobre blog. Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto muito debatido entre os afiliados. Se o blog ainda funciona hoje em dia e também respondendo se hoje eu trabalho com blog. Eu vou ser bem sincero e bem direto mesmo, eu não trabalho mais com blog, tá? Eu já tentei trabalhar há muito tempo, só que eu verifiquei que eu não tinha, digamos, esses mesmos resultados que eu venho tendo com outras estratégias, né? E a primeira coisa que eu quero deixar pra você aqui é que o retorno não é rápido. Algumas justificativas do porquê eu parei, tá? E a primeira delas é essa aí que eu falei, que o retorno não é rápido, tá? O retorno em um blog, se você tiver muito tráfego mesmo, se posicionar, colocar com as técnicas de SEO, palavra-chave, backlinks e dentre outras coisas, você consegue em torno de mais ou menos uns seis meses, tá? Isso se você tiver um retorno financeiro. Isso é porque eu tenho isso em prática, tá? Eu coloquei muitos artigos no meu blog, no meu blog antigo, e mesmo assim eu não tive retorno, tá? Um retorno que eu digo assim, é um retorno que seja feito para o blog, né? Dá aquele retorno no investimento de tempo que eu fiz, tá? Então, teve um retorninho? Vou dizer assim que não teve, não é que não teve nada. Teve uma ou duas, três vendas assim, bem poucas mesmo, sabe? Não foi algo assim que eu precisava, que eu falava, cara, esse retorno aqui tá legal, entendeu? Então, não foi algo muito legal para mim. E também, porque eu sou mais de mini-site. Não sei se você conhece essa técnica de mini-site, essa estratégia, seria como se fosse um mini-blog. Na verdade, não posso nem comparar como se fosse um blog, porque normalmente, o mini-site, o intuito do próprio mini-site, é você fazer um review de um produto, que você fala sobre o produto, o que teve de depoimentos, vídeos, resultados, dentre outras coisas, voltado a um determinado produto. O mini-site, a única função do mini-site, é fazer com que você faça um review sobre um determinado produto, tá? O blog, você vai falar sobre vários assuntos, você vai falar do que você acha, por exemplo, eu poderia fazer um artigo referente ao que eu acho de blog dentro do meu blog, né? Então, assim, eu parei de fazer postagens de artigos, tá? Não faço mais postagens, até mesmo, eu tenho um blog antigo aí, que é o projeto que eu tinha aí de Minha Casa Meu Trabalho, e atualmente eu não posto mais nada nele, nem no meu próprio, jogomitsuda.com, eu uso mais esse domínio para poder fazer camuflagem, usar mais o meu domínio para outras coisas, página de venda, dentro de outras coisas. Só que para fazer artigos, dentro, assim, como se fosse blog, né? Eu não faço mais e não recomendo para ninguém isso, tá? Porque para quem está começando no marketing de afiliados, não ter resultados rápidos é um pouco difícil, tá? Isso vai acabar deixando ela desmotivada, e eu não recomendo para ela isso. Então, o que eu oriento normalmente para essas pessoas que querem ter um resultado, digamos, rápido, entre aspas, tá? Pessoal, não estou falando que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia, mas que você tenha um retorno mais efetivo, o seu tempo será muito bem mais aplicado, mais executado dentro dessa estratégia que eu estarei falando para você, que seria a estratégia de YouTube. Eu sei que eu estou batendo em cima desse martelo, desde o começo do meu canal aqui, eu falo sobre YouTube, é uma das melhores estratégias, e uma das provas maiores que pode acontecer é que hoje está vindo com tudo essas estratégias de YouTube, muitos aí dos empreendedores digitais que trabalham com marketing digital falam sobre YouTube, até mesmo um dos top players aí também fala sobre YouTube, então, a tendência é que o YouTube seja uma das melhores plataformas para se trabalhar. Eu, na verdade, durante muito tempo, já comecei a observar isso, e é por isso que eu sempre posto aqui no meu canal no YouTube, até mesmo se você quiser ver aí no canal, eu tenho mais de 400 vídeos postados aqui no meu canal, porque eu sei que isso dá resultado, fora outros canais também que eu tenho de nicho, né? Então, pessoal, eu quero deixar para você bem claro que o blog não funciona para mim, na minha opinião. Para quem está começando a trabalhar como afiliado, eu não oriento começar. Quem que já tem uma certa experiência trabalhando como afiliado, pode criar um seu domínio lá, com seu nome, você pode postar uns artigos para falar que não tem nada, né? Mas você posta lá só para falar que tem. Mas, galera, se você queira realmente ter resultado, trabalhe com YouTube. E se você também queira também dar um passo a mais para você começar de uma forma mais profissional, trabalhando com YouTube, fazendo review, canal de nicho, e quem sabe também você queira trabalhar com o Minisite, eu tenho o meu treinamento que eu ensino passo a passo como você cria o seu canal do zero e também como você consegue fazer vídeos no seu canal. Como você registra o seu canal, como você faz o e-mail, dentre outras várias coisas aí, que é um pouco mais burocrático para você dar o seu primeiro passo para trabalhar como afiliado dentro do YouTube. Então, eu ensino para você como você valida o seu canal no YouTube também e como você faz um vídeo que realmente vai vender na internet, tá? Então, se você queira dar um passo a mais e trabalhar com essa poderosa plataforma chamada YouTube, e assim você conseguir definitivamente vender como afiliado, eu vou deixar o link na descrição do meu treinamento e assim você pode adquirir ele e ter acesso a videoaulas que vão te ajudar a fazer vendas como afiliado de verdade, tá? Isso é o que dá certo atualmente na internet, trabalhando no YouTube, tá? Vendendo como afiliado. Então, se você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição e se você já curtiu nesse vídeo aí também, deixa o seu like e também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também e tica o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Bom, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado deste vídeo, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau!